Olá pessoal! Enfim, estamos aqui mais uma vez, agora com o ano leitivo de 2021. Parabéns, você que está no ano, teve aprovação. Então pessoal, as nossas aulas remotas não tiveram grandes transformações, vai continuar basicamente com a mesma estrutura, uma semana, um conteúdo, a semana seguinte, uma revisão daquele conteúdo, tá? E o nosso conteúdo de hoje, para quem está chegando, é justamente princípios e valores éticos, ok? Lembrando que vocês agora já são nono ano, não existe mais aquele oitavo barra nono, agora vocês já são nono ano, e aí no próximo ano, com a força do universo, vocês estarão com certeza no ensino médio, tá pessoal? Então é um prazer enorme estar aqui com vocês novamente, compartilhando um pouquinho de conhecimento com vocês. Espero que essa experiência seja fantástica e que vocês consigam o máximo assimilar e compreender todas as propostas que eu pensei para vocês, enquanto conteúdo, juntamente com os seus professores de religião, tá? Lembrando que cada videoaula tem atividade lá no final, vocês devem estar sempre prestando atenção, vocês podem estar respondendo as perguntas, né? As atividades, tanto com o apoio da videoaula, como também com o apoio da apostila, que os professores de religião vai encaminhar e socializar com vocês. Para quem está chegando agora, prazer, para quem me conhece, o prazer também, sou o professor Marcos, sou professor de religião e estou com vocês também na disciplina de sociedade e cultura, tá pessoal? Não tenham medo, no sentido de que é em breve, né, com a vacina aí, aos poucos, sendo ampliada para os profissionais da educação, estaremos em sala de aula novamente, tá? Mas enquanto isso, como uma forma de preencher aí a ausência das aulas presenciais, estamos aqui com as aulas remotas, tranquilo? Então, o conteúdo de hoje, você já sabe quais são os materiais que devem ser, que devem ter em mãos, tá? A apostila, caso vocês tenham mãos, o lápis, caneta e a borracha, vocês vão fazendo a anotação, porque facilita na atividade. Quando você faz a atividade, lembre de tirar foto da atividade respondida, copie sempre as perguntas e também as respostas e envia para o seu professor de religião. Se a aula do professor de religião, a sua aula, na verdade, for no terceiro horário, quarta-feira é o terceiro horário, então naquele horário você vai enviar para o professor de religião. Se for no segundo, no primeiro, ou no quarto ou quinto, você vai enviar sempre dentro do horário de religião, tá? E vai depender também do diálogo que você vai estabelecer. Então, entre em contato com o seu professor. Seu professor, qual é o melhor horário de enviar atividade? Eles estarão disponíveis justamente para vocês, para facilitar aqui esse processo. Vocês têm que enviar atividade, porque o professor tem que dar baixa, o professor tem que acompanhar, o professor tem que dar uma devolutiva, né, dar correção, enfim, como vocês já sabem, ok? Então, o nosso conteúdo da semana hoje, como já falei, né, no início de minha fala, é princípios e valores éticos. Aqui abaixo segue meu e-mail. Eu gostaria muito, muito, muito mesmo, que vocês sempre compartilhassem aqui abaixo, aqui no comentário, aqui abaixo, o que vocês acharam da aula, tá? O que vocês conseguiram absorver como conhecimento e como informação, e ao mesmo tempo, colocar aqui sugestões, fazer, professor, sou da escola tal, né, meu nome é tal, sou da escola tal, coloca seu nome aqui completo, os comentários estarão ativados para vocês participarem da aula, mas ainda de alguma forma, tá bom? Então, mais uma vez, é um prazer enorme, espero que a gente consiga aí aproveitar o máximo até o mês de dezembro. Lembrando que aqui é o ano leitivo de 2021, agora vocês já são, nono ano, parabéns a todos. Então, conteúdo da semana, princípios e valores éticos. Vamos lá? A nossa frase, né, o ano leitivo dá início a uma jornada de descobertas de superação. Ao final do ano, você olhará para trás com orgulho de tudo que vivenciou na escola. Então, o que você pensa para o seu futuro, ele é constituído a partir de suas escolhas do presente, né? Como eu sempre falo aqui na aula com vocês, que as escolhas do futuro, as escolhas que você faz no presente, irão ser refletidas no futuro. E o início do ano leitivo é justamente uma escolha que você faz para você permanecer no conhecimento e saber que esse conhecimento, futuramente, irá te trazer bons frutos. Tá, pessoal? Acredite nisso. Eu estou com o maior orgulho de vocês, das pessoas que vocês se tornaram no seu dia a dia. Porque eu tenho certeza que, do outro lado da câmera, eu tenho alunos incríveis e os meus colegas de religião também têm alunos incríveis, tá? Então, vamos lá. Primeiro, alguns pontos importantes que eu tenho que deixar claro aqui, antes de dizer, de fato, o que é princípio, o que são princípios éticos. independentemente de você ser católico, evangélico, protestante, condomblecista, islâmico, independente de sua religião, todos têm ali um código ético. Estou falando sobre princípios éticos e não sobre princípios religiosos. Princípios religiosos se autorrelacionam com religião. princípio ético está relacionado à nossa vivência, enquanto ser humano, enquanto indivíduo, com o outro. É a relação que eu, professor Marcos, estabeleço com os demais e com a sociedade. Princípios éticos é o que vai me guiar, é o que vai ali fazer com que a sociedade crie um ambiente de respeito, um ambiente de empatia, um ambiente de equidade, um ambiente de igualdade. Princípio ético não está ligado necessariamente à religião. Então, vamos pensar, professor, eu sou ateu, não acredito na existência de um Deus. Um exemplo. Eu posso dizer que eu tenho um princípio ético? Sim, porque princípio ético não precisa da definição e da presença da questão religiosa. Mas vamos ver aqui, ó. Toda religião, toda religião, pode uma doutrina que pode ser chamada de código ético ou princípio ético. Toda religião. A palavra ética vem do grego que significa lei ou normas. Então, independente de sua religião, você criou um conjunto de leis, um conjunto de normas para você sobreviver. Então, por exemplo, eu sou, um exemplo, né? Eu sou da igreja católica, né? Vamos pensar que eu sou católico. Mas, eu não sou um católico frequentando, ou seja, praticando. Fiz os ritos, né? Que tem que ser feito dentro da igreja, mas não sou um católico praticando. Então, vejam só. Eu posso criar um conjunto de leis para mim? Posso. Eu não preciso, se tratando de princípios éticos, esperar que a religião defina quais são as minhas formas de viver. Eu posso muito bem criar normas. Por exemplo, eu sei que roubar é errado. Então, aqui já se tornou uma norma. Precisou da presença de algum princípio, de algum princípio religioso para dizer que roubar é errado? Não, porque foi uma norma aqui que eu criei. Então, princípio ético, desde já, independentemente de você ter ou não relação com a questão de religião, né? É algo social, né? É algo seu. Então, a ética existe para que haja possibilidade de convivência social. O que é convivência social? Uma sociedade organizada, uma sociedade que é baseada no respeito, uma sociedade harmoniosa. São regras de conduta que têm como objetivo o bem-estar da sociedade. Então, a partir do momento que eu não roubo, a partir do momento que eu não pratico nenhum tipo de delito ou de crime, eu estou contribuindo para que aquela sociedade ali, o meu entorno, tenha uma convivência social. O que é uma convivência? Conviver bem, tá? É a partir da obediência dos meus deveres e, ao mesmo tempo, da exigência dos meus direitos. As diferentes culturas e religiões possuem princípios éticos e valores morais que as guiam e são parte de sua doutrina. Então, tem princípios éticos, que é algo mais geral, que eu posso criar ali sem interferência da igreja, como falei para vocês. Mas existem também os princípios religiosos. Esses princípios religiosos pertencem a cada doutrina. Doutrina cristã tem o seu princípio religioso. Doutrina islâmica tem o seu princípio religioso. Doutrina da religião banda tem o seu princípio religioso. Doutrina da religião do condombré tem o seu princípio religioso. Nesse caso, a gente não pode interferir. Mas os meus princípios éticos é que vai ali nortear as minhas ações, o que eu faço no meu dia a dia. Então, vamos lá. Os tipos de valores éticos que nós temos hoje. Lembrando que os valores se referem às normas ou critérios de conduta que afetam todas as áreas da nossa atividade. Ou seja, de nossa vivência. Temos a solidariedade, a honestidade, a verdade, a lealdade, a bondade e o altruísmo. Então, aqui eu trouxe uma árvore para vocês como forma de simbologia. Claro. E cada um vai pensar a partir de sua perspectiva. As palavras aqui, elas estão em inglês. Tem um espanhol aí. Inglês, espanhol. Porque representa justamente essa mistura. E tem palavras que estão ligadas à cultura estrangeira e à cultura brasileira. Então, temos aqui esperança, paz, alegria, tolerância. Então, se a minha vivência, se as minhas escolhas, se as minhas decisões, o modo de como eu vivo, não prejudica o outro, eu estou contribuindo para que esses valores sejam, de fato, colocados em prática. A gente não deve esperar apenas do poder público. A gente não tem que esperar apenas do Estado, do município ou da União efetivar os seus deveres. Não, pessoal. Nós, enquanto sujeito, enquanto cidadãos, também temos direitos. Esses direitos devem ser o quê? Obedecidos. Tá? Devem ser atendidos. Para contribuir para uma sociedade harmoniosa, uma sociedade de paz. Então, vejam só. Princípios. Aqui eu falei sobre valores éticos. E agora vamos para a ideia de princípios éticos. É comum exigir certa confusão entre valores e princípios. Todavia, os conceitos e as aplicações são diferentes. Princípios, pessoal, são universais e atemporais. Eternos, melhor dizendo. Princípio, né? É um conjunto de normas que sempre vai existir na sociedade. Independentemente de amanhã eu estar vivo ou não. Pode ser lá no período da antiguidade e pode ser lá na frente. Princípio ético, ele sempre vai existir. Porque ele é atemporal. Ele é, numa linguagem mais clara para vocês, ele é basicamente eterno. Sofre ali algumas, essas condutas, essas formas de o ser humano agir. Sofre algumas alterações? Sofre. Mas a sua essência permanece. Então, eles são atemporais. Exemplo. Ética, respeito, leis, diversidade. Proteger e sustentar o meio ambiente. Tratar as pessoas e as comunidades com respeito. Servir o bem comum. Então, esses exemplos aqui de princípios, eles sempre existiram. Agora, o que vai diferenciar é que, às vezes, existiam com menor frequência. Outras vezes existiram com maior frequência. Mas eles existiram. E que é o correto nós colocarmos em prática, enquanto seres humanos. Estamos vivendo aí num período de que, pessoal, de pandemia. Não é isso? Um período de pandemia. Se nós não colocarmos em prática a solidariedade, nós não colocarmos em prática a solidariedade como um elemento importante, como iremos contribuir para uma sociedade melhor? Se, na última pesquisa, foi constatado que milhares e milhares de pessoas estão passando fome porque não têm o que comer. Tá? Então, é essa reflexão aí que esses princípios éticos contribuem hoje. A gente perceber como nós, seres humanos, estamos se comportando no mundo atual, diante de uma pandemia. Ou nós se alimenta três vezes ao dia. Mas será que o meu colega, será que o meu vizinho, ele se alimenta três vezes ao dia? Tá, pessoal? É essa questão, esse questionamento, na verdade, que eu lanço aqui a vocês. E que está ligado, sim, aos nossos princípios éticos de ajudar o próximo. Mas, afinal de contas, o que é ética? Eu falei para vocês o que era princípio. Mas o que é ética, professor? Então, ética é um conjunto de valores morais e princípios. Então, vejam só. Princípios está dentro de ética. São duas palavras que não podem ser entendidas de formas individuais. Cada uma para o lado. Não. São ali, olha. Um é ligado à outra. Então, ética é algo maior. E dentro de ética, temos a ideia de princípio. Então, ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. A ética serve para que haja um equilíbrio e um bom funcionamento social, possibilitando que ninguém saia prejudicado. Então, professor, está confundindo minha mente. Ética é um conjunto de valores morais e princípios. Compreendeu até aí? Esse conjunto de valores, o que são esses valores? Solidariedade, respeito, igualdade, amor, equidade, contribui para a nossa conduta em sociedade. E serve para que haja um equilíbrio entre os comportamentos. Então, a partir do momento que eu coloco em prática esses exemplos de solidariedade, amor, respeito, empatia, eu estou gerando um equilíbrio. E o correto, e o ideal é que você também faça o mesmo. Tá? Para que no final ninguém saia prejudicado. A partir do momento que uma sociedade, ou uma comunidade, ou um povoado não tem princípios éticos, não tem uma conduta ética, um comportamento ético, aquela região ali vai se tornar altamente violenta. Porque retira a ética daquele local e vai gerar ali um espaço de conflito, um espaço de disputa, um espaço onde um quer ser melhor do que o outro, onde um quer inferiorizar, quer discriminar, vai gerar preconceito, vai gerar intriga, vai gerar atrito, e automaticamente vai se tornar ali um espaço de guerra. Tá, pessoal? Então, quando uma sociedade entrar em guerra, significa que ali teve alguns determinados locais, aliás, teve alguns determinados segmentos que não tiveram ética. A Primeira Guerra Mundial não tiveram ética. A Segunda Guerra Mundial não tiveram ética. Porque se a conduta humana existisse ali naquele momento, se a ética existisse de fato em relação ao direito à vida, não deveria ter existido a guerra. Tá? Então, está relacionado com o sentimento de justiça social. A ética é construída por uma sociedade com base nos valores históricos e culturais. O que significa dizer? Significa que é algo que é passado de geração em geração. Muito bem, pessoal, né? Espero que vocês estejam compreendendo aí. Qualquer coisa, façam uma pergunta aqui abaixo no comentário, e aí depois eu vou estar respondendo para vocês. Aí eu trouxe aqui exemplo de princípios éticos. Igualdade. Este princípio diz respeito a todas as pessoas que são iguais e por isso devem ser tratadas iguais sem preferências alguma. Todas as pessoas devem ter as mesmas oportunidades, direitos e deveres. Liberdade. Liberdade significa direito de agir segundo a sua vontade, mas deve ser usada com responsabilidade para não prejudicar outra pessoa, oferir princípios éticos e legais. Temos, por exemplo, a liberdade de expressão, na qual podemos falar sobre nossas opiniões em ser, ou seja, em ser quem nós somos, né? De acordo com quem a gente pensa. Então, a partir do momento que eu coloco, que eu falo a minha opinião sobre, por exemplo, um assunto polêmico, independentemente do seu posicionamento, do que você pensa, tem que respeitar. Como assim, professor? A ideia do aborto, né? Vocês sabem o que significa o aborto. Tem uns que se posicionam contra, tem outros que se posicionam a favor. Independentemente de como eu vou se posicionar, ser contra ou ser a favor, quem está recebendo essa informação, né, tem que respeitar. Tá? Tem que respeitar. Talvez você não concorde. Até aí, beleza. Paz e amor. Mas, faltar com desrespeito, já entra uma outra questão, né? Significa que você não soube respeitar o pensamento do outro. Você pode falar bem assim, olha, professor, eu concordo. Aliás, eu respeito, mas não concordo. Eu tenho uma opinião diferente da sua. Aí, tranquilo, tá? Solidariedade, você já sabe, pessoal, né? Fraternidade é um sentimento em relação ao sofrimento dos outros. É você ter a capacidade de se colocar no lugar do outro e ajudar nesse tempo de pandemia. Tenho certeza que pessoas na sua localidade, no seu bairro, na sua rua, estão passando algum tipo de necessidade. Então, vamos ter esse olhar de forma mais atenciosa e a gente poder ajudar de alguma forma, tá? Honestidade. Ser honesto é ser verdadeiro, ou seja, não mente e não engana. É uma pessoa que tem dignidade. Ele é contra a lei do Gerson. Aquele que propaga... Aliás, aquele da propaganda que estimula as pessoas a levarem vantagem e a serem espertas. É observador das regras morais, tá? Então, eu trouxe aqui a sede para vocês. Solidariedade em meio à pandemia, né? Nós temos aqui, pessoal, um princípio ético, como falei para vocês, solidariedade. Onde muitas pessoas estão sendo salvas por trabalhos voluntários, por princípios éticos e que essas pessoas estão multiplicando o poder do bem, né? Então, estamos em uma pandemia, sim. Mas o que eu posso fazer para ajudar o outro? Sabemos que gerou um desemprego total, interferiu totalmente na nossa vida. Então, temos, sim, aí ações positivas. quando se não for possível doar um alimento, não tem problema. Quando algum morador de rua e você tiver a possibilidade de dar um prato de comida, uma refeição, pessoal, façam isso, façam isso, porque são seres humanos como nós. Eles estão ali, não é por escolha, eles não estão ali porque querem, pelo contrário, eles estão ali porque eles foram condicionados e, de certa forma, foram forçados, ficaram desempregados, não conseguiram manter a questão da família, né? foram atrás de melhores condições de vida e quando chegou lá era uma realidade na verdade e é outra. Enfim, então, ajude o próximo, pessoal. Quando eu tenho algumas condições assim, né? Melhor, eu sempre faço isso. Então, os valores religiosos, já vimos os princípios éticos, princípios éticos e agora vamos para os valores religiosos. Esses valores religiosos precisam, sim, da interferência da religião. Os valores religiosos referem-se as relações de Deus com os homens. Não é uma relação... Repare, ó. Princípios éticos é uma relação de mim com você, com as pessoas que estão à minha volta. Valores religiosos é a relação minha com o homem lá em cima, tá? É uma relação sua com a sua fé, com a sua espiritualidade, ok? Então, os valores religiosos referem-se as relações de Deus com os homens. Deus é o valor supremo. Nesse caso, eu coloquei Deus para quem acredita na religião cristã. É fonte e modelo de tudo que é bom, belo, verdadeiro e justo. Por isso, o homem precisa dele, dos valores religiosos para ser feliz. A fé, a esperança e a caridade constituem os fundamentos dos valores religiosos. Aqui são os preceitos básicos da religião cristã. Tá, pessoal? Então, os valores religiosos, respeito pelo próximo, a valorização do seu, eu, com o divino, o sagrado, a fé, crer, acreditar e superar, melhor convívio na comunidade escolar, dons e aqui, partilhas, né? E aqui vamos para a nossa, pessoal, atividade. Vejam só, essa primeira questão, eu vou responder aqui para vocês, tranquilo? Mas, vocês, tem, pessoal, que, mesmo assim, copiar em seu caderno, independentemente aqui da resposta, tem que copiar em seu caderno e marcar a alternativa, ok? Então, você vai copiar, essa vocês vão copiar, essa daqui vocês vão copiar, essa daqui vocês vão copiar e fazer, essa eu vou responder. Caso você tenha dúvida, pode estar entrando em contato com o seu professor, que ele vai te ajudar, sim, com certeza. Então, toda religião possui uma doutrina que pode ser chamada de código ético ou princípios éticos. A palavra ética vem do grego, que significa costume ou hábito, desgoverno ou desmando, equidade ou disparidade. Nenhuma dessas três. A opção certa é a letra D, pessoal. A letra D é a opção certa, tá? A opção certa é a letra D. Não esqueçam disso. As outras são, por exemplo, equidade é um princípio ético, mas a palavra ética não significa equidade no grego. tá? Significa lei ou norma, tá? E aqui, para atividade, vocês vão copiar aqui no seu caderno de vocês. Questão 2, faça no seu caderno a resposta, né? As questões, ó. No seu caderno, faça e responda as questões a seguir. Defina o significado de solidariedade e em seguida cite exemplos de solidariedade em sua localidade, tá? Às vezes tem alguém ali na sua rua, na sua avenida, no bairro, que faz uma ação de caridade, né? Que faz uma boa ação, enfim, pode colocar. Qual a diferença entre respeito e honestidade? Vocês podem estar retornando aqui no vídeo, pessoal, ó. A diferença entre respeito e alteridade, aliás, perdão, corrigindo, respeito e honestidade tem aqui no vídeo. Relate exemplos de ambos, ou seja, além de dizer o que é respeito e honestidade, você vai dizer exemplos de respeito, exemplos de honestidade. Mas você vai copiar em formato de texto? Não. Você vai escrever uma cena de respeito e você vai desenhar, corrigindo, você vai desenhar uma cena de respeito, depois você vai desenhar uma cena de honestidade. Serão dois desenhos, uma que representa o respeito e o outro que representa honestidade. C. Como podemos ser solidários nos dias atuais? Relate. Aí você vai escrever nessa opção. D. Você participou de alguma ação solidária? se você participou, relate a sua experiência. Se você não participou, ok. Tá, pessoal? Não precisa responder não. Se você não participou. Se você participou, você vai descrever. Né? E para hoje, está chegando ao fim nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, preparei, né? Com muita atenção, enfim. E a nossa frase é com alma leve e um coração em paz que a vida prossegue. Tá? Então, é com alma leve e um coração em paz que a vida prossegue. Não espere o outro para fazer uma boa ação. Tá? Vocês façam uma boa ação e eu tenho certeza que de alguma forma essa boa ação será trazida pra vocês de forma positiva. Né? Porque o universo devolve tudo aquilo que a gente faz de bom. Tá, pessoal? Fiquem em paz, fiquem bem e até a próxima aula. Não esqueçam da atividade. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri